Fred Souza, Promo Fitness, Watt 2, 50kg, barra de 20kg, placa de 15kg. Fred Souza, Promo Fitness, Watt 2, 50kg, barra de 20kg, barra de 21kg, bars 2, 50kg, bar hahyuk, barra de 21kg, barra de 20kg, barra de 21kg, barra de 21kg. Fred Souza, Promo Fitness, Watt 2, кому IshtubUS, Koffice Cook, Barra O que é isso? 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 O que é isso?